Fala galera, Bruno Ardi na área, hoje diretamente na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul! Galera, fizemos um vídeo muito lindo pra vocês, então se prepara que essa semana vem coreografias com essa galerinha nova, show de bola aqui no Rio Grande do Sul, galera de Passo Fundo! Eu sou um automático, semifanático, como se sente se rebota o um neumático? A 150, aunque no haia prisa, e que só sean testigos os parabrisas, ponlo no automático, semifanático, como se sente se rebota o um neumático? A 150, aunque no haia prisa, e que só sean testigos os parabrisas, eu quero ver como se sente esse caño de escape, hagamos um corron com esse bate, dígame usted, se me permite que lo desbate, quiere que o cinturon te lo desate, damos luz verde, E se bajar la bandera, activo pa' empezar la carrera, esto está muy lento, creo que me tiene en primera, dale a fondo papi, acelera, y como el daddy, daddy, vamos a meterle gasolina, de ferrari, daddy, sabe que madrina argentina, que no cunda el party, que esta noche no se termina, y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. A 150, aunque no haia prisa, e que só sean testigos os parabrisas, ponlo no automático, semifanático, como se sente se rebota o um neumático? A 150, aunque no haia prisa, e que só sean testigos os parabrisas, ponlo no automático, semifanático, como se sente se rebota o um neumático? A 150, aunque no haia prisa, e que só sean testigos os parabrisas, pastillas privadas, eu sou tu headliner, estamos saltando, no somos no-righters, con este calor se sobrecalenta el aire, e cuando tu me tocas me prendo como un later. Y como el daddy, daddy, vamos a meterle gasolina, de ferrari, daddy, sabe que madrina argentina, que no cunda el party, que esta noche no se termina, y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo no automático, semifanático, como se siente se rebota o um neumático? A 150, aunque no haia prisa, e que só sean testigos os parabrisas, ponlo no automático, semifanático, como se siente se rebota o um neumático? A 150, aunque no haia prisa, e que só sean testigos os parabrisas, ma, 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 Amém.